Em 2017, na safra do morango em Pelotas, 105 agricultores produziram mais de 1.100 toneladas em 22 hectares. Em 2020, a produção de 160 agricultores chegou a 1.600 toneladas em 40 hectares plantados. Esses dados levantados pela Emater mostram que em três anos, houve um crescimento em área plantada e número de produtores, fazendo de Pelotas o quarto município com maior área cultivada no Rio Grande do Sul. Esse extensionista da Emater fala sobre algumas características que influenciaram esse crescimento na produção do morango. Pelo fato dessa cultura ter por característica a necessidade de pequenas áreas, utilização de mão de obra familiar, isso possibilita a diversificação com outras atividades. E nós temos notado em Pelotas essa característica, que muitos produtores, por exemplo, a gente pode citar o tabaco, a produção de leite, procuravam uma alternativa, uma outra fonte de renda e o morango entrou na matriz produtiva da propriedade como uma forma de incrementar e diversificar a renda no produtor. Além desses fatores, o clima seco durante o período de plantio também ajudou no desenvolvimento da safra deste ano. O clima tem favorecido bastante a falta de chuva, se ela é ruim para algumas culturas, como é o caso do pessegueiro, agora na fase final de enchimento dos frutos, mas para o caso do morango, essa fase é uma fase boa, com falta de chuva, porque o sistema de produção de morango envolve irrigação localizada, seja ela em bancada ou seja ela no solo. Então, para o produtor que está organizado, que tem reserva de água, não afeta. E o clima mais seco imibe o desenvolvimento de doenças fúngicas, torna o morango mais limpo, não precisando de interferência de manejo com produtos químicos, por exemplo. Então, o produto sai de melhor qualidade. Também a questão do grau de açúcar, com dias ensolarados, sem chuva, sem nuvem, a concentração de açúcar na fruta é maior e bom para o consumidor também que vai receber um produto de excelente qualidade. A principal preocupação do produtor em 2020 foi a pandemia, mas mesmo com restrições para a venda do morango, os consumidores procuraram mais a fruta em mercados e feiras neste ano. O que surpreendeu este ano foi a procura, foi a demanda por parte dos consumidores, muito em relação à questão, no primeiro momento, os produtores estavam com muito receio com relação à pandemia, como seria essa demanda, a forma de comercialização, e foi um aspecto que nos surpreendeu muito, tanto nós quanto os produtores, a procura e reconhecimento pela qualidade dessa fruta colhida. Então, nós tivemos exemplos de produtores que vendem direto ao consumidor, que vendem a pequenos mercados e também aqueles que participam de feiras, que a gente pode destacar, a Feira Municipal do Morango, que nós tivemos este ano a venda superior em relação à quantidade, com relação ao último ano. Este produtor investe na cultura há mais de 10 anos. Na propriedade, localizada na colônia Passo da Capivara, terceiro distrito de Pelotas, o morango começou com uma cultura de rotação e hoje é o principal investimento. O produtor conta quais pontos negativos e positivos presenciou na safra deste ano. O negativo é que está o custo da lavoura que subiu muito e o preço a se mantê-lo. E só o positivo é que está se vendendo bem, terem uma safra boa e está bastante doce, pouco tratamento, está sendo bom assim. Já a preocupação de quem procura a fruta em mercados e feiras é a qualidade. Muitos consumidores associam o tamanho do morango ao uso de agrotóxicos. Mas essa e outras características atrativas não estão relacionadas a produtos químicos, e sim à fisiologia da planta. O tamanho do morango está relacionado com o tamanho da flor. No início da safra, aqui da região de Pelotas, por volta de agosto, setembro, se observa no mercado muito morango grande. Aí algum desavisado diz, ah, isso daí é porque tem veneno. Não, é porque as primeiras flores são flores grandes. E à medida que a planta vai envelhecendo e que nós vamos chegando para o verão, por exemplo, que é o período mais quente e a planta sente isso, o tamanho da flor ela vai diminuindo. Então dizer que aquele morango é orgânico, não. É o tamanho da flor que vai diminuindo. Então isso é fisiológico, é natural e não tem nada a ver. Se coloca veneno, não coloca veneno, enfim, se é orgânico ou integrado. A qualidade dos frutos também está relacionada à logística. Um diferencial da região de Pelotas é a possibilidade de curto deslocamento da produção. Isso contribui para que a fruta desenvolva tamanho e sabor e seja consumida no tempo ideal. O entorno de Pelotas e também o município de Turo Sul, de Canguçu, são municípios morredondos que hoje têm produção de morango e conseguem oferecer a esse mercado, esse grande mercado, uma fruta de extrema qualidade, extrema doçura, porque esse produto viaja pouco. É diferente, por exemplo, de São Paulo ou do Rio de Janeiro, onde esse morango viaja 200, 300, 400 quilômetros e os produtores normalmente colhem esse produto mais verde. Ele sendo mais verde, não estando no ponto de colheita adequado, ele tem menos açúcar. Então, essa é a grande diferença na nossa região. O morango é cobrido em pleno desenvolvimento fisiológico, com alto teor de açúcar e isso agrada bastante os nossos consumidores. E, obviamente, o morango mais doce vai também vender mais. Normalmente, a safra do morango na região ocorre de abril a dezembro, mas novas tecnologias, como o sistema fora do solo e a introdução de mudas, possibilitam a produção da fruta o ano inteiro e, além de facilitarem o manejo, garantem renda extra para o produtor.